Agora, Brasil, estejam preparados. Estejam preparados pra esse momento. Porque esse homem não é qualquer homem. Ele é um dos maiores atores do Brasil. E eu tenho o prazer de chamar de amigo meu companheiro de viagem, meu sheik de Dubai, o meu príncipe de Paris. Eu quero gritaria. Eu tô até suando, que ele vai descer ali. Vem pra cá que eu honrei, mandei! Ai, meu filho! Lindo! Lindo! Perfeição! Eu falo pra vocês que quando o Cauã rir, o mundo para. Seja bem-vindo! E aí, pessoal? Conta pra gente como tá a vida. Fica à vontade. Ó, tem uma aguinha aí pra você. Cadê minha aguinha? A vida tá boa. Melhor aqui com você. Muito lindo o cenário. Multijô botou pra fuder. Botou, botou. Gastou orçamento aqui. Gastou aqui, amor. Gastou aqui. No projeto. Me conta tudo sobre o seu filme. É Viagem de Pedro. Cara, foi ótimo, Jojo. É um filme que fala sobre... A gente tem uma diretora mulher, a Laís Bodance, que é uma grande diretora, super premiada. E desde o começo a gente queria um olhar feminino, por isso a gente convidou a Laís. Eu amei. Pra contar essa história de um jeito diferente, que já foi contada de várias maneiras. Foi muito bem recebido e a gente fez um ótimo público, a crítica adorou o filme. E eu tô muito feliz, sou produtor também, além de ator. Eu sou, além de ser sua fã, se tornei sua amiga. Verdade. E você é um homem que merece não só aplausos, você merece todos os prestígio do mundo. Você é foda. Eu queria fazer uma pergunta pra você. Que isso, hein? Que fica essa incógnita. Gostei dessa tirada de cabelo. Gostou? Gostei. Tira de novo. Fica essa incógnita dentro de mim. Eu fico com essa dúvida, eu queria saber, pra você, como foi trabalhar... Sinceridade. Sinceridade. Como foi trabalhar comigo? Olha... Meu brilho indo embora. Ele meteu um olho aqui no meu brilho. Ah! O brilho sumiu. Volta o brilho, Saju. Não, outro dia eu encontrei a Fabiana Carla, né? Sua amiga, né? Ai, meu Deus. Aí ela falou assim... Você fica nervoso com ela, né? Eu falei... Eu fico um pouco. Pra quem tá aí assistindo, quando ela me viu vestido antes de entrar aqui pro programa, ela falou, não, não, não. Essa roupa tá muito normal. Você tá indo pro shopping. Vai trocar de roupa. Aí ela mandou, eu troquei de roupa. Eu entendo como é isso. Então trabalhar com a Jojo é ter sabedoria de ouvir, porque a intuição dela tá sempre certa. Nessa minha vida que eu fui entrando numa carreira internacional... Como é que é estar fora do seu país e comer as comidas diferentes? Gente, você estranha muito, você sofre muito com isso? Eu gostaria... Como é que eles chamam aquela... O Luciano que trabalha comigo, que falou que é... Como é que é? Pode falar, Luciano. Qual é aquele negócio que a gente comeu de carne gostoso pra caramba? Ali é o Danilo, ó. É o Steak Frits. Isso aí, ó. Você viu? Mas fala de novo, que a gente não entendeu. Steak Frits. É, muito bom. Eu gosto da vida do Luciano, porque eu entro no Instagram do Luciano... Aí ele tá assim, ah, tá em Búzios. Aí depois tá em Portugal. Eu falei, meu amor, o Luciano é o próprio peregrino da terra. Cada hora ele tá no lugar. Mas graças a Deus lá em Paris eu dei sorte, porque eu vou te falar. Danilo me inventou de ir no festival lá, que era igual... Do máscara que o povo dança, com as pernas pro alto. Aí... Mulan Rouge? É. Aí... Vi lá o cardápio, né? Ah, não sei o quê... De cordeiro, com as batatas saltitadas, com não sei o quê. Aí eu vi... Mas não te incomoda que vem muita pouca comida quando a gente... Calma, eu vou entrar nessa parte. Se me irrita muito, é. Eu vou entrar nessa parte. Ou a fome do cão, eu peço logo três pratos. Calma, aí eu... Eu te olho, né? Eu vi que esse tinha mais frases, que eu não entendo porra nenhuma. Mas eu vi que tinha umas coisas escritas. Aí eu falei assim, é esse que eu vou pedir. Eu falei, não tinha um macarrão. Porque o macarrão a gente engole, manda pra dentro. Falei, eu vou pedir esse cordeiro aqui, né? Beleza. Aí deram um champanhe pra gente, aquela coisa toda. Chegou... Aí veio uns negocinho... Veio o prato. Quando chegou o prato, eu falei pro Danilo, você tá de sacanagem? Eu quero ir embora agora. 68 euros, né? Eu não vou pagar. Eu faço essa conta também. Falei, Danilo... Eu peço logo seis vezes isso. Não, não vale, que isso? Eu falei, Danilo... Ninguém tá entendendo aqui que eu sou gorda, o garçom com o prato assim. Eu não sou gorda. Esse negócio não vai me alimentar. Tudo bem, Danilo. Essa conta é sua. Juju é aquele ditado, né? Quem converte, não se diverte. Quem converte, não se diverte, mas... Quem converte, não se diverte. Diverte. Pô, sacanagem. Nossa, é desesperador isso, né? Começa com... Eu dei uma dentada no negócio e acabou, cara. Objeção. Não, e aí você pede uma salada. Vem três folhas e um tomate cereja. Aí ele bota um molho assim, né? Fim de azeite foi. Então, Cauã. Já que você é apaixonado por Paris, eu mandei ir preparar uma comida especial pra gente. Pode entrar! O que que será? Eu tô com o meu paladar agora refinado. Você tá com o paladar micônio agora, né? Que negócio é esse? Tá sentindo cheiro? Não. Não tá sentindo cheiro? Não. Não. Pô, raiz cargou, eu adoro. Cê quer não? Não. Gente, é maravilhoso. Hã? Gostosinho mesmo? Você nunca curta... Prova. Dá gases? Não dá gases nenhum, não. Vai, toma. Abre a boca! Não é ruim, não. É, o caramujo é bom. É uma merda. É só uma merda? Não, achei uma merda não. Achei legal. É gostoso. É, vou comer mais, pô. A Jojo não tá convencida, não. Come outro que ela vai acreditar. Vem cá, bebê. Vem cá. Tá tirando a salada toda? Vem, vem. Aqui, ó, o molhinho. Pega aqui, ó, câmera. Ó, ó, passou o dedinho. Hum, 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 hum. Meu amor, nascida no sufroco, criada no sacrifício. O que me dou pra comer, eu como. Vamos lá!